Guilherme Silva, eu queria lembrar a todos os militantes que dos três candidatos à liderança do PSD, o doutor Paulo Rangel é o mais jovem. E o partido precisa de uma renovação, precisa de dar lugar aos mais novos. Mas não é dar lugar aos mais novos por dar lugar aos mais novos. Precisa de dar lugar aos mais novos que tenham provas dadas no sentido de saberem pegar neste testemunho que é o Partido Social Democrata nas suas sucessivas gerações e poderem levar mais longe a social democracia. Nós temos de ter a consciência que não estamos apenas a escolher um líder para o partido. Nós estamos a escolher um primeiro-ministro para o país. O doutor Paulo Rangel tem uma formação académica sólida, é um constitucionalista, é um professor universitário que tem uma formação muito profunda na área da ciência política e do direito constitucional, tem um currículo político, digamos já, invejável, na medida em que foi líder parlamentar do PSD e foi dos poucos líderes parlamentares que ganhou várias vezes os debates ao Engenheiro Sócrates, foi o rosto e a cara da última vitória que o PSD teve nas eleições europeias, tem toda uma solução para o país nos vários setores, desde a economia às finanças, na área social, na área da educação, como professor universitário que é também e é um pedagogo, aliás, também com provas dadas nessa área. Portanto, há alguém que tem uma solução não apenas para o futuro do Partido Social Democrata, mas uma solução pensada com princípio meio e fim para o país. votemos no Dr. Paulo Rangel porque estamos a votar simultaneamente no novo líder para o PSD e no novo Primeiro-Ministro para Portugal.